Mais uma vez com a apresentação de um reforço muito importante para a equipe do Portimonense e aprovado pela administração com a parte da comissão técnica também. É um jogador que já tem um conhecimento da liga portuguesa, já teve a participação na segunda liga, já teve a participação na primeira liga, então conhece os caminhos e será um reforço muito bem-vindo para a equipe e a partir de agora se junta ao plantel e já começa a trabalhar. Seja bem-vindo, boa sorte. Você era um jogador dentro daquilo que vocês precisavam, das necessidades que tinham sido transmitidas para a equipe técnica, certo? Certo, era um jogador que tinha necessidade no plantel, foi comentado entre a comissão técnica e a administração e surgiu o nome do nosso reforço, que está aqui ao meu lado, o Diaby, e foi aprovado e era a posição que nós tínhamos necessidade. Primeiramente, quero agradecer ao presidente que está aqui ao meu lado, o diretor Robson, o ministro e o clube do Portimonense, me dar essa oportunidade de jogar aqui e agora minha primeira impressão foi muito bom, fiquei muito surpreendido das instalações do clube, dos treinos, das condições de treinos que são top, os campos. E agora, somos nós lá dentro do campo, temos que fazer uma grande época. O que é que provou a escolher o Portimonense ou o Portimonense? Há alguma razão especial do projeto? Há alguma razão especial do Portimonense? Há alguma razão especial do contrato com o Paço ainda? Sim, sim. Quando ouviu o interesse do Portimonense, ouviu falar das condições e dos objetivos dos clubes, eu me disse ok, podemos avançar. Minha primeira opção era sempre o Portimonense. E aí, na época passada jogaste pouco, não fizeste o único jogo como titulado, fizeste 13, mas sempre a sair do banco. Suponho que também um dos teus objetivos é jogar mais, estás mais presente no Onze. É também uma das tuas motivações para esta época? Claro, claro, claro. Na minha época passada não joguei muito, mas agora isso é passado. Estou focando no Portimonense, quero ajudar o Portimonense. O clube acredita em mim e quero devolver isso dentro do campo. E aí, na época de 2019, 2020 e 2020, 2021, pudemos ver um jogador muito intenso, com um jogo de cabeça, muito agressivo, forte na marcação. Se fosse jornalista, que outras qualidades atribuísse ao Guilhami? Claro, acho que as minhas primeiras qualidades são agressividade, eu recupero muitas bolas, mas também sou um jogador técnico. Poder pensar com a minha altura, que sou um jogador agressivo, mas técnicamente sou bom também. Muitas pessoas no Balneário falam francês, não é? Sim, sim, sim. Confio? Confio. Mas é um bom grupo. É um bom grupo. Toda a gente me recebeu muito bem. Como já disse, temos condições ótimas. Temos condições ótimas e o grupo é bom, as boas pessoas. Foi recebido bem de toda a gente. Agora é trabalhar e ajudar. Eu sou só mais um para ajudar o Portimonense.